Olá, aqui é Isa Minatel e vira e mexe vocês me mandam vídeos, me marcam em coisas e falam Isa, queria ouvir a tua opinião sobre isso. Isa, reage! Bota o cropped, menina. Não, mentira. Vocês não chegam a tanto, mas vocês querem às vezes saber o que eu penso sobre algumas coisas. Então, esse aqui é o quadro Isa Reage, que a gente vai usar pra isso, pra trazer um videozinho e comentar e reagir e falar um pouquinho sobre ele. Então, é o nosso espaço de ter aí essa troca, viu? Você vai comentando e dizendo o que você pensa também. De repente, você pensou uma coisa diferente, uma coisa que complementa. Vamos junto! O primeiro video escolhido pra gente começar esse quadro foi esse aqui. O café da manhã da cama. Belezinha. Meu Deus do céu, filha. Você fez com a mamãe, deu uma caidinha, né? Deu uma caidinha, né? Eu tô precisando. Amor, mas você fez com o maravilhoso, meu amor. Só derramou o leite. Muito bom, gente. Ser humaninho, meu Deus. Cinco anos. Vai lá, né? Sei lá, deve ser aniversário da mãe ou alguma coisa que ela quer fazer uma homenagem ali. Prepara, vai segurando, chega lá, dá uma tropeçadinha e o leite cai todo, derrama inteiro. O copo de leite ali na bandeja, não sei se cai na mãe, enfim. Gente, que que a hora que eu olho isso, eu penso de imediato. Montessori e o erro. Como lidar com o erro? Montessori foi quem me ensinou sobre como a gente deve reagir aos erros das crianças. Como que a gente vai encarar o erro na nossa vida? Como a gente vai programar a cabeça da nossa criança pra encarar o erro? Se essa mãe tem uma reação, ai, meu Deus, caiu, ai, agora tem que limpar tudo, olha, você estragou tudo, olha o que você fez, fulana, não sei o quê. Que é uma reação padrão na nossa cultura, que talvez a gente nem pense e às vezes se pega tendo esse tipo de reação. Essa criança entende que errar é um fracasso, errar é muito ruim, errar é muito danoso. E ela fica então toda talvez ali, né, bloqueada no seu agir. Talvez ela não haja tanto, ela haja menos, porque vai que eu erro. Ou então ela começa a criar crenças limitantes de eu não sou boa o suficiente, eu não consigo. Ou então ela até age, mas age com raiva, de qualquer jeito, esconde, fica aquela coisa truncada dentro dela. Por quê? Porque dependendo da forma como a gente reage aos erros das crianças, a gente está contribuindo ou não pra formação da autoestima dela. Pra formação da autoconfiança dela. Pra formação dela como ser humano, como pessoa. Como é que ela vai pra vida? Cheia de medos de errar, perfeccionista, toda travada que não consegue agir, porque vai que eu erro. Ou chutando tudo e erro e não tô nem aí, porque se eu for ligar também não faço nada. E de um jeito todo, né, agressivo. Como ela vai pra vida? Entende onde que tá o negócio? Então quando essa mãe consegue autorregulação, respira, foca no que deu certo, valoriza a ação da criança, aquilo que funcionou, ó, as bolachinhas ainda dá pra aproveitar, né? Valoriza o que deu certo, a ação, a intenção da criança, mais do que o erro. Não faça do erro o maior foco da situação toda. Faça da iniciativa da criança, do desejo da criança, da vontade da criança em fazer algo bacana pra mamãe, né? Valorize isso, coloque foco muito mais nisso do que no erro. Aí eu tenho uma criança fortalecida. Porque a própria situação já mostra pra criança que, opa, isso não deu certo. Isso foi um erro. Isso não foi como você gostaria. E ela aprende com isso. Então é muito importante a gente saber que limpar o leite que caiu do copo é um trabalho muito menor do que resgatar a autoestima perdida porque foi massacrada porque derrubou o leite do copo. Do que resgatar a autoconfiança perdida porque foi massacrada quando cometeu erros um depois do outro quando era criança, tentando fazer alguma coisa maior. Do que ter a iniciativa massacrada porque não conseguiu. Então depois resgatar essa iniciativa porque lá atrás ele foi tirada. Entende, gente? Então, limpar o leite que caiu do copo é o menor dos nossos problemas. Se a gente tiver consciência. Se a gente não tem consciência, a gente arranca os cabelos porque sujou a cama, porque sujou o quarto, porque o leite caiu do copo. Viu? Bora, então, entender muito mais sobre o cérebro da criança, a autoestima da criança. Estudar Montessori, estudar temperamentos, estudar PNL. Esse tripé TPM, temperamentos, PNL e Montessori, gente, resolve um tanto de coisas. Nos dá recursos para lidar muito melhor com a formação da autoestima, da vida como um todo das nossas crianças. Vamos junto? É isso. Esse foi o Isa Reage de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você lembrou de alguém, marca aqui para a pessoa assistir, envia, encaminha aí o link desse vídeo para ela ver. E se você quer que eu reaja a algum vídeo, também, manda para a gente. Aqui na descrição do vídeo você sabe como enviar. E você pode enviar o seu vídeo também, da sua criança. Às vezes uma situação de desafio, uma situação engraçada, alguma coisa que você quer que eu reaja, manda para a gente que a gente coloca aqui também. Obrigada! Um beijo, gratidão sem limites e até o próximo Isa Reage. Tchau!